Será que é um desses lugares? Olha só, mil menos três mil. Não vou nem parar para notar, porque se for inimigo ele já me mata, né? Uma casa flutuando no meio do nada? Que coisa mais louca. Com água. Ninguém até o momento me bateu. Vários cavalinhos. Mil menos três mil. Isso aqui não é preciso. Cadê? Pedra. Falei para isso que serve as pedras. Olha só. Não tinha, mas tem umas coisas aqui esquisitas. Aparentemente, um mago morou aqui. Olha só, gente. E agora, tem que pegar essas coisas tudo. Ali tem um negócio de... Está iluminado, então não vai ter inimigos aparecendo. Isso aqui eu preciso pegar. Pegar isso aqui. Vamos jogar fora essas coisas que me empresta, né? Aqui. Aqui. Isso aqui. Caldo não precisa, assim eu faço tranquilo. Agora, esses negócios aqui. Iron constru... Bagulho novo. Não sei nem para que serve. Poção de mana. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar algumas coisas aqui. Eu vou tentar levar. Será que eu consigo levar tudo? Bem, isso aqui eu consigo... A damas... É, são várias fórmulas, na verdade. Isso aqui parece mais interessante. Ah, isso aqui dá para empilhar. Então, isso aqui dá para empilhar. Isso aqui não serve para nada. Lama marrom eu até vou deixar. Lama branca todo lugar em encontro. Lama de frango joga fora. Isso aqui eu vou precisar, vou precisar fazer. Graveto eu deixo aqui também. É, desert nova também já foi. Poção de mana já foi. Ah, eu tenho umas coisas de fazer. Toria reja é... Loucura, né? A chave. O que mais eu posso jogar fora aqui? Ah, gente. Está inteira a minha picareta de ferro. Vai ficar aqui também. Talvez um dia eu volte. Tem espaço para três coisas aqui agora. E pronto. Somente três espaços. De qualquer jeito, é no 1.000 menos 3,600. Deixa eu ter iluminado. Deixa eu anotar isso aqui. Então o jogo tem algumas coisas assim. Às vezes tem inimigos, às vezes tem casa de magos. Não vou deixar o bezerro órfão, né? Vamos maneirar também, né? Na sanguinolência. A gente pega couro, mas não é para tanto, né? Não é para tanto, né? Obrigado.